Música Olá gurizada, estamos começando mais um programa Espaço Livre. Hoje nós vamos bater um papo de Galdério, eu e nosso amigo Grande, um dos melhores humoristas do sul do país. É claro que eu estou falando dele, do Paulinho Micharia, o maior contador de mentira. Mas quem vai conferir isso aí é você, guri. Vamos lá. Música Espaço Livre hoje aqui no Teatro Alfredo Sigval, onde vamos ter uma apresentação de comédia para você descontrair, você com a sua família. E é claro que nós temos aqui um personagem do Morro Brasileiro, um ícone do Morro Brasileiro, que na sua infância tinha um apelido de montanha. E hoje ele é mais conhecido como Micharia. Mas é claro que eu vou deixar para o próprio Paulinho Micharia nos contar essa história. Tudo bem Paulinho? Tudo bem Juliano. Paulinho ou Micharia? Tanto faz. Tanto faz. Esteja à vontade. Micharia. Alegria estar aqui contigo, um abraço a todo o pessoal que está assistindo o programa aí. E é verdade, o apelido só pega quando a gente não gosta, né? Eu com esse meu, um metro e um pouco mais de meio. De longe parece que eu sou pequeno, de perto parece que eu estou longe, né? Então me chamaram de montanha, eu adorei. Não pegou o apelido, me chamaram de Micharia, eu fiquei brabo, aí pegou. E casado? Casado já há 22 anos, já casei há 18 anos. Como é que é a convenção do Paulinho Micharia em casa? Bom, a pessoa mais certa para responder seria a mãe das crianças, né? Mas a eu em casa, normal, procuro agir o mais normal possível. Sempre gostei muito de bom humor, de alegria, mesmo que a gente esteja às vezes com algum problema, todo mundo enfrenta problemas. Eu procuro sempre estar descontraído e descontrair o pessoal de casa e amigos, enfim. É bacana, eu acho que é uma conversa muito, muito fácil, muito pacífica. E quando começou essa história de você começar a contar piada? Quando você começou a descobrir esse talento? Vontade de fazer humor eu tenho desde criança. Eu era muito novinho ainda, eu tinha 5, 6 anos de idade. E me levaram num circo. E eu não sabia até ali que existia uma pessoa que fazia os outros rirem. E aí eu vi um palhaço atuando ali, aquele palhaço fazendo as crianças da minha idade na época rirem, os adolescentes que eram mais velhos que eu, os adultos, os idosos, todos rirem ao mesmo tempo. Eu me encantei com aquilo. Eu botei na cabeça, é isso aí que eu quero para mim, alegrar os outros. Rir na boa, salva os outros rirem. Fazer os outros rirem sempre, né? Para fazer o povo chorar já tem muita gente, né? Então dali para cá eu sempre quis fazer isso, sempre tentei. Na escola já fazia teatrinhos. Tem alguém na família, por exemplo, que vai para esse lado também? Não, tem o meu irmão Jorge Bartira que eu puxei ele para esse caminho também. Mais novo, mais velho? Mais velho, eu sou o mais novo dos irmãos. Ah, você é o mais novo? Eu sou o mais novo, caçula. E o Jorge, acima de mim é ele. Depois tem o irmão e o irmão mais velho. E o Jorge participa comigo no show, inclusive. Mas da família é só nós dois. O meu pai gostava muito de contar caos, assim, de alegrar as pessoas. Ele narrava um caos com uma riqueza de detalhes que tu só se dava conta que era uma piada no final. Tu achava que era uma coisa verdadeira que ele estava contando ali. Então ele, eu acho que foi dele que a gente herdou esse gosto por contar caos e alegrar os outros. Na hora, assim, ficou nervoso. Ficava, no começo. No que queira, não. Quando você entra no palco, tem aquele, a atenção do povo. Aquela responsabilidade. Exatamente. É, eu, o primeiro show, assim, claro que foi muito complicado. Porque teve, teve dois primeiros, né? O primeiro, quando eu comecei em hotéis, restaurantes, dentro de ônibus, fazia shows pra aprender a fazer. Porque o humor não tem como tu aprender na escola, não tem uma matéria de faculdade pra isso. um pouco de improviso. Ah, eu acho que muito. Eu, eu improviso muito. Eu gosto demais do improviso. Tanto é que a televisão me assusta, os programas de televisão, de humor, porque o diretor poda o comediante ou o humorista de improvisar. Ah, tem isso? Sim, tu tem que seguir o que está escrito. E daí, então, eu, pra mim, já não dá certo. Eu tenho que estar livre pra poder improvisar. Ou seja, você é teu diretor, você faz o humorista, o escrite. E daí me permite usar os cacos, que a gente chama, que às vezes fica mais engraçado que a própria piada. Então, eu sempre fiz isso, usei muito improviso. E o primeiro show que eu fiz como profissional, como teatro mesmo, foi complicado. Onde foi? Foi na cidade que eu passei minha infância, Parobé. Parobé? Parobé. E lá no Rio Grande do Sul, perto de Novo Hamburgo, região calçadista ali. E eu fazia seis personagens na época, e os seis caracterizados. Seis personagens? Caracterizava, eu saía, daí o Jorge ficava fazendo, o Bartira ficava fazendo o intervalo. Eu caracterizava o outro personagem, voltava, caracterizava o outro. Então, foi muito complicado. Já aconteceu, por exemplo, de você vai lá, coloca um personagem e entra falando de outro? Não. De repente errar assim? Não, isto não, é quase isto, porque agora eu não caracterizo mais os personagens. Eu entro de Paulinho e Micharia, com a caracterização que eu uso, e eu falo dos personagens usando a voz deles, não a roupa. Para não perder muito tempo indo trocar de roupa, né? Mas já me aconteceu de... E às vezes acontece. Agora há pouco tempo, eu estava contracenando com o Bartira, e era uma parte que o vovô falava, eu esqueci da voz do vovô. E ele se matou rindo lá, e daí eu tive que voltar e pegar de novo. Isso acontece, claro. Agora vem cá, tenho certeza que o pessoal de casa também, a gente estava conversando antes, em relação como surge uma piada, como que monta a autoria própria, de repente alguma palavra que tu ouve diferente, uma música? É do dia a dia. Eu estou sempre ligado, tudo o que acontece vira piada. Claro, tu me contar uma piada que é interessante, que é boa, eu uso ela. Mas eu procuro criar para ser diferente. Porque uma vez eu assisti em Minas Gerais, três grandes humoristas nacionais aí, famosíssimos, não vem o caso citar o nome, e o show deles era 80% igual o repertório. Eu digo, não, tem que fazer diferente, tem que criar. Então eu gosto de criar, estou sempre criando. E eu estava te comentando, de uma vez que a gente estava viajando aqui para Santa Catarina, e estava escrito na parte de trás das placas de trânsito ali, fora Alca, fora Alca, época do Fernando Henrique Cardoso. Eu já pensei, a piada está pronta. E aí logo o Lula se elegeu, a piada estava pronta. E aí o Lula veio e me disse, companheiro Paulinho, me que sabia? Nunca antes na história desse país, o presidente foi falar com o Papa, como eu vou falar agora, eu vou falar com o Papa, com o Papa, tem que incluir o Brasil na Alca. Esse negócio do Brasil, só não me passou, é muito pouco o Brasil, tem que estar incluído, é na Alca. Eu disse, tá, moço, eu vou falar com o Papa, por quê? O que tem a ver o Papa com a Alca? Tem tudo a ver com o companheiro, isso aí vem do tempo da Alca, de Noé. E é assim que surge, as piadas vão surgir. E era brincadeira. Era brincadeira, e é assim que acontece, né? Uma vez eu estava em casa no sítio, lá em Gramado, e daí eu e meu filho fomos no mercado. A minha esposa só vai lá e... eram duas coisas que faltavam lá no sítio. Acho que era azeite e sal, vamos supor que seja isso, talvez não fosse, mas eram duas coisas que faltavam. Fomos eu e meu filho, nós dois no mercado, é parte de diversão, né? Tudo que a gente via, ia botando no carrinho lá, compramos um monte de coisa lá, de porcariada lá, que não precisava. Aí voltamos pra casa, nós dois, cada um, descemos do carro, cada um com um monte de sacola. A minha mulher olhou e falou assim, Paulinho, tu comprou tudo isso? Tá pronta a piada. Eu digo, não, a metade eu roubei, a polícia já tá vindo atrás de nós aí. Então é do dia a dia aí que surge, né? Tudo dá piada. Bom, gente, a gente vai com um breve intervalo e voltamos já com mais Paulinho Xarei pra você. Vamos nessa. Música 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 Música